E aí pessoal tudo beleza de volta aqui com Darksiders 2 e a segunda parte aqui da Cidadela seguindo aqui para desintoxicar aqui o segundo fluxo de água da cidade dos anjos aqui é uma coisa extremamente sem sentido aqui às vezes você tem que fazer certos detalhes aqui alguns lugares está fechado então o caminho que sobra é sempre o que está aberto não tem outro caminho para seguir aqui também acho que vai aparecer um novo inimigo um anjo parrudão enfrenta anjos como esse vários várias ocasiões do Darksiders olha vem cá o que adiantou tem mais dois desse aqui depois como sempre só te mostra o inimigo para você conseguir depois ao padrão do bicho o que? o que? Olha, eles troparam mini armas aqui. Se você não conseguiu pegar nenhuma arma, vou até agora. Essas aqui foram excelentes. Aqui tem um baú, só que acho que ele está lá em cima. Também de novo o carinha ali. Aqui vai estar fechado. Mas eu acho que aqui vai ter uma relíquia ou uma página, uma das duas. Por aqui. Essa bicha vem cá. Aqui está dando uma... E FPS gigante. Dropa? Nem vou pegar, velho. Dropa aqui uma página do livro. A primeira página do terceiro capítulo, pessoal. Isso aqui é bem bacana. Eu acredito que vou conseguir fazer as tumbas da morte para vocês no gameplay. Porque eu fiz a tumba da morte aí em um outro vídeo. Se vocês estiverem procurando elas... Aí vai ter um outro vídeozinho aí, só exclusivo... Dela. Nossa, tá... O FPS está indo lá para o chão, velho. Doideira. Bom, aqui é um pequeno quebra-cabeça. Aqui também acho que tem uma relíquia ou página. Uma das duas. Nunca sei qual que é qual. Mas tem. Vai vir não? Tá. Ali é uma relíquia. Essa relíquia aqui você tem que entregar lá para aquele bode. Aquele pan. Carinha que parece um... Algo do tipo. Ahn... Isso aqui vai abrir essa porta aqui. Que é tipo um atalho. Eu te ajudo aqui depois para você se movimentar. Agora aqui... É o seguinte. Estátua. Se não me engano acho que esse aqui primeiro. Ahn... É uma ordem aqui. Você. E você. Não, 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 não. Ahn... Não, 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 não. Errado, errado, errado. Agora sim. E aí, pula. Tem que ser com a potência máxima para conseguir ser lançado assim, pessoal. Senão vocês vão cair no buraco ali. Resolve o quebra-cabeça e está liberado. Bom, aqui nesse negócio tem um gnomo, dos gnomos do jogo. Só que para você entrar ali, você tem que liberar. Se você entrar aqui agora, vai dar B.O. O mapa da região está aqui. Chatíssimo. E a chavinha da porta que você precisa ali. Tô pegando isso tudo aqui. Depois eu vou até vender isso aqui lá na frente. Aqui. Aqui você precisa abrir uma coisa que tinha ali embaixo. Para poder trazer aquela luzinha até aqui. Mas vocês brotam aí. Então, tem um ali embaixo. Onde você começou? Engano aqui. E aí você vai voltar naquela parte lá de cima. Você pode usar o teletransporte para isso. Você não precisa ir andando. E aqui, pessoal, é onde eu falei com vocês que temos duas relíquias. Então, você tem que vir aqui e andar nessa região e cair e voltar lá e pegar. Está aqui. E a outra está lá na outra parte. Então, tem que descer. E subir. Não tem nada. O outro está lá naquela outra região. O outro está lá. O colequinha que eu estou teletransportando ali. Se você desceu aqui, teoricamente o caminho que você tem que seguir é por aqui. Então, porém eu não vou. Ali tem uma outra, acho que tem uma outra relíquia na... Daquele lado ali. Eu posso estar enganado Se é uma relíquia ou se é um item Mas acho que é uma relíquia É só um baú Na verdade IMPOSSIBLE Eu posso estar enganado Eu estava quase ficando aqui para trás. Nossa, tem mais anjo ali. Nossa, tem mais anjo. Você ganha acesso a essa segunda parte aqui da cidadela. Essa terceira parte, na verdade. Que é para ligar o terceiro fluxo de água aqui. Essa parte aqui é toda destruída. Toda quebrada. 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 Aqui tem que tomar aquele cuidado que eu falei com vocês. Para não usar a potência máxima do teletransporte. Para você não sair voando pelos buracos. Quebrada. 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 Ele fica filho lenta. Quebrada. Quebrada. Serra buracascados. Quebrada. Quebrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas aqui funciona. Não vou ligar aquilo ali agora que não vai fazer sentido nenhum. Tchau, tchau. Não é só fazer que nem vocês fizeram na cidade dos mortos. Vai abrir, colocar a estátua em cima do pedestal e empurrar o pedestal aqui para dentro do círculo. E olha que não pega. E aparece. Então o que você tem que fazer? Você tem que ligar essas bolinhas aqui. Essas bolinhas, elas são ligadas pelaquela primeira bolinha que está lá no círculo onde você pegou a página. Aqui eu tenho um pergaminho do árbitro. Também tem uma gema por aqui. Aqui pessoal, acho que tem que fazer a questão da estátua também. E aí E aí E aí E aí Tem que ligar um que tem ali, ó. Você consegue ver. Você consegue ver aquele lado do canto de cima. Só que... Acho que ainda não é... Fiz errado. Acho que vou cair no buraco se eu entrar aqui, com certeza. Um barbozinho aqui que pode... Te ajudar. Ó a vida. Que agora é só... De fora mesmo. Não tô lembrando, velho, desse detalhe aqui. Que... Que abri. Tem um vai e volta danado. Poderia ter deixado a... a estátua ali. Tem que ter deixado ela de lá. Tchau. Ó p a p ira. Tchau, tchau. Tchau. E liga elas uma na outra e você consegue fazer o teletransporte aqui. Nesse mapa aqui também tem uma relíquia escondida, debaixo dessa geleia aqui. E o trequinho de ligar está ali em cima, demora um tempinho para pegar ele, mas está ali. E com isso pessoal, acho que já ligamos aí as saídas de água, todas as três. Aqui tem um pingente que vai te dar uma forcinha a mais, nada muito especial. Tchau. Tchau. Acho que nessa água aqui tem uma moeda para você usá-la no vulgar, mas não tenho certeza. Tchau. Realmente abrimos aqui a passagem. Vou fechando o vídeo por aqui, porque depois daqui acho que é um chefe e logo em seguida outro chefe. Vou deixar os dois aí para um vídeo só para eles. E aquele abraço para vocês. Até o próximo gameplay de Darksiders 2. Tchau.